Três coisas a mata-véia. Vento encanado, tombo e curso. Lá em Marília, no ano passado, parece que foram 15 mortes no asilo por conta de pneumonia. Vento encanado, zanga com os pulmões. Esse ano já perdemos seis velhinhos. E tem uma vacina contra pneumonia. Só que para o asilo custear a vacinação de todos os assistidos pela entidade fica pesado, né? Fazer o bem é aquilo que eu estava dizendo há pouco. Custa caro, dá trabalho, você acha que não vai dar certo. Tomara Deus que alguém tope fazer o bem por todos os velhinhos, não só lá de Marília. Põe na quadrada. Em um ano e meio, seis idosos deste asilo morreram por causa da pneumonia. A situação é grave e deixa em alerta médicos, enfermeiros e cuidadores. É muito desagradável e preocupante, porque era uma coisa que poderia ser evitado se a vacina tivesse sido aplicada. E realmente a morte gera tristeza, né? E isso poderia ser evitado, poderia ser prevenido. Fora o custo do tratamento, né? Que quando há prevenção a gente evita um custo alto. Que aqui no nosso caso específico, como os idosos não têm a família, nós é que temos que acompanhar no hospital, remédio, tudo isso gera um custo para a instituição. Fora que é a perda da vida. Isso não tem preço. Quem mora aqui tem medo, como é o caso de Dona Maria e do marido Antônio, que sofre de problemas respiratórios. E ele não fala, ele não anda. Ele tem bronquite e tem quizema no pulmão. Ou seja, se vocês pudessem tomar, seria uma bênção, né? Era uma bênção mesmo. Assim evitava, né? De pegar a pneumonia, né? O Brasil está envelhecendo a passos rápidos. 6% da população já tem mais de 60 anos. E segundo a Associação Brasileira de Geriatria, metade das internações ocorrem por causa da pneumonia. Algo que poderia ser evitado com uma simples vacina. Por causa disso, o Lar de Idosos está fazendo uma campanha. A vacinação é a única maneira de resolver o problema. Só que ela não é fornecida na rede pública. E uma campanha tenta estimular a doação de 220 reais em dinheiro para que a vacina seja comprada. Já conseguimos 27 doses. O ideal era vacinar todos, para proteção, que todos têm indicações da vacina. Seu Lutero tem 64 anos e espera que a campanha dê certo. Ele fique longe da pneumonia. É muito perigoso, né? A idade já está meio avançada. Fica difícil, né? Tem que ir para o hospital. O hospital é ruim, né? É duro. Dos 65 idosos, 20 já tomaram a pneumonia 13, que imuniza o idoso para o resto da vida. Entre eles está o seu Miguel, feliz da vida. Tomei a vacina. Está bonito. Ele não ficou doente, não, né? Eu não fiquei doente, não. Está bonito, seu Miguel. Tem um ditado que diz que velho, quando quer conversar com outro velho, começa a fazer um truco de doença, né? Rapaz, eu estou com espiela caída, estou com esporão aqui, estoporado. O outro fala, ah, mas você não sabe o que é que eu tenho. Eu estou com o joelho danado. Não. Que a gente fale disso, de qualidade de vida. Ei, pneumonia, eu estou correndo longe. Estou.